Oito pessoas foram detidas, entre elas dois adolescentes de 16 anos no Vale do Aço. Vários materiais ilícitos, como drogas, cartões de crédito e quantia em dinheiro foram apreendidos. Isso foi em Timóteo. Você vai me falar detalhes disso aí, né, Gisele? Nico, denúncias anônimas levaram a polícia militar a uma residência no bairro Bela Vista. Isso porque as denúncias davam conta de que havia ali uma intensa movimentação de tráfico de drogas. A polícia chegou ao local e constatou que havia, assim, uma intensa movimentação ali, homens em atitude suspeita e também drogas. Olha só, o resultado desta operação, Nico, foram oito pessoas detidas, seis adultos e dois adolescentes de 16 anos. A polícia também apreendeu drogas, cocaína, maconha, crack e uma balança de precisão, pinos de cocaína, telefones, cartões de crédito e mais de 500 reais em dinheiro. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil e os materiais apreendidos também. Nico? Por um cartão de crédito, dinheiro, tá tudo errado, droga no meio, mas vai responder lá, né?